Qualquer cidadão já pode investir em títulos públicos do governo federal. Basta ter CPF e acesso à internet. Isso é possível por meio do Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional criado para que pessoas físicas possam fazer esse tipo de investimento. Com 100 reais, hoje o investidor já pode estar entrando com as mesmas condições de quem teria um montante maior, tá certo? Então, e é bem tranquilo, tudo se faz pela internet, o operacional é bem fácil, é só você escolher uma instituição financeira onde você vai ter a sua conta, que vai administrar ali a sua conta, como qualquer outro investimento que você vai fazer. As grandes vantagens são, primeiro, redução de custo, porque quando você coloca o dinheiro no fundo de investimento, o que o banco faz com o seu dinheiro? Ele pega, e grande parte do patrimônio desse fundo é investido exatamente em título público, praticamente nos mesmos títulos que você pode comprar no Tesouro Direto. Só que o banco, o que ele faz? Ele te cobra uma taxa de administração para isso, para gerir os seus recursos. No Tesouro Direto, o investidor pode gerir o próprio recurso, tirando esse intermediário do meio, e com isso ele tem uma atratividade bem maior, uma rentabilidade maior do recurso aplicado. O dinheiro investido no Tesouro Nacional é usado pelo governo para pagamento de dívidas públicas. Para tirar dúvidas e também investir nesses títulos de renda fixa, basta acessar o endereço que aparece no seu vídeo. Obrigado. Obrigado.